Gente, fui buscar a Daniel, tomei um banho e estou aqui agora, acho que estou numa laranja. Acabei de comer pão de forma com requeijão e eu congelei uns pães esses dias e agora eu estou na dúvida se eu tenho que colocar ele no forno para ele descongelar ou só tirar, mas eu acho que tem que colocar no forno, né? Depois eu vou pesquisar. Porque o Hélito comprou muito pão e aí ele comprou esse pacote de pão de forma e comprou pão normal, sabe? Francesco. Aí tinha um pacotão, aí eu peguei e congelei metade. E a outra metade a gente comeu um pouco e estragou o restante, gente. E era para ter guardado mais, mas... É porque assim, eu sou de fase, sabe? Tem vezes que eu quero comer pão e tem dia que eu não quero comer pão. Como fruta. Vocês quase não veem eu comendo fruta aqui no vídeo, mas eu como. Eu gosto de comer maçã, banana, laranja, manga. Hoje eu fui atrás de manga, mas a mulher não quis me dar manga. A mulher falou assim que ainda não estava bom, gente. O pé tinha um monte de manga, cara. E a mulher falou que não estava bom ainda. Vocês acreditam? Fala sério, né? Aí quando vem a chuva, derruba tudo e suja todo o quintal dela para ela limpar. Porque, gente, quem tem manga em casa sabe como que é, né? Quando vem uma chuva, cai muita manga e fica aquela manga no chão, vocês têm que limpar. Porque se não limpar, já viu, né? Mas enfim, vou chupar minha laranja, né? Eu não tenho manga, então vou chupar a laranja. E parece que vai chover. E é isso. Depois eu volto aqui falar com vocês. Gente, estou aqui no quarto do Daniel, estou editando um vídeo. E o Daniel estava, eu estava aqui auxiliando ele no dever. E essa cadeira não para de fazer barulho. E fiz janta. Não jantamos ainda, estou aqui tentando terminar de editar um vídeo e ajudar o filho ao mesmo tempo. Porque são coisas assim mais rápidas que ele tem que fazer. É escrever palavras com Q e Q. Então está mais fácil, sabe? Você tem um monte de moedas. Dá uma para mim. Três moedas de um real. Você me dá uma. Obrigada, filho. Estava brincando. Eu estou editando um vídeo. Não, mamãe não quer não. Obrigada, tá? Guarda lá para você comprar suas coisas. Estou terminando de editar um vídeo. Fiz janta e ajudando o Daniel, né? Então vou terminar de editar aqui. Já, já o Hélito chega. E queria mostrar uma coisa para vocês. Que eu não mostrei faz dias, ó. Eu consegui... Nossa, não vai dar para mostrar porque é claridade desse... Peraí. Ó, eu consegui comprar... É... Comprar não. É, comprar porque eu ainda vou pagar. Porque esse... Tela de computador aqui era da... Lá da madrinha do Daniel. Vocês... E o celular deu um negócio aqui. Esse... Essa tela desse computador... Esse monitor... Eu... Trouxe lá da madrinha do Daniel. Eles tinham dois. Aí esse aqui eles não estavam usando. Aí como eu falei para ela que estava estudando... O notebook queimou... Ela me deu esse daqui. Ela me deu assim. Eu falei assim... Ah, depois eu dou 100 reais. Porque tipo assim... Estava parado lá, né? E aí ela me deu. Aí eu falei assim... Ah, depois eu te dou 100 reais para... Comprar qualquer coisa, né? Porque tipo... Me ajudou bastante, gente. Porque tipo... O vídeo... Eu estava tendo muita dificuldade de gravar e editar pelo celular. Porque meu celular tem pouca memória. Então estava me... Tirando a paciência, sabe? Então eu ia comprar outro... Eu ia comprar outro... Cartão de memória. Para o celular. Aí ela me deu esse... Pela... É monitor, né? Se fala monitor. E ele é da Positiva. É a mesma marca lá do meu notebook. Porque o notebook morreu mesmo. Morreu, morreu. Aí em dezembro eu compro outro. O que você está fazendo aí, filho? Aí, gente. Eu estou aqui editando um vídeo que é bem legal para vocês. E depois eu volto. Porque eu estou morrendo de calor aqui nesse quarto. E o ventilador está lá na sala. Sabe esse vídeo que vocês estão vendo, então? Mas a gente está fazendo ainda. Ele nem foi editado nesse momento. Ainda não. E quando vocês forem ver, vai ter sido, né? Com certeza. Que vocês verem essa parte, né? Olha, nem estava editado agora mesmo. Hum. E você fez caligrafia hoje, filho? Você fez hoje, né? De manhã. A tia não mandou de novo para você caligrafia. Para praticar, né? A escrita está melhorando, gente. Está melhorando. É verdade. Está melhorando. Agora vamos lá terminar o seu dever. Vamos? Gente, janta pronta. Eu fiz estrogonofe de frango. Bem simples. Saladinha de tomate, arroz. Eu não quero feijão. O Daniel está comendo feijão. Olha lá. Está até terminando lá de comer. Ele comeu só frango puro. Porque eu tenho que tirar para ele. Porque ele não gosta de coisa assim, não, gente. Que é molho, essas coisas. Ele é chato. E eu vou comer. Porque eu estou com fome. O Elton não chegou ainda. E ele está para chegar já. Mas eu vou comer. Eu sou o que? Eu sou o sã. Não, você é lindo. Maravilhoso. É que você... Eu ouvi de lá. É que você... Para comer, entendeu? Olha a bagunça, gente. Olha a vida real. Toalha que o Daniel jogou lá em cima do sofá. Brinquedo, lego. Olha, o que mais? Mochila, lancheira. Não é uma? Ele machucou o pé. E agora está ali limpando o chão. Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira. E estava aqui arrumando algumas coisas da casa. E falei assim, vou gravar um videozinho bem, né? De sexta-feira. E aí, ó. Vou começar aqui a organizar. Porque eu tenho que lavar o banheiro hoje. O meu, porque o do Daniel lavei ontem. E eu não lavei o meu. Então, hoje eu tenho que lavar. Aí eu tenho que organizar isso aqui. Isso aqui é o lego do Daniel. Isso aqui é a caixinha que eu peguei para ele. Isso aqui eu estava passando no sofá. Olha o tanto de pelinho que sai, gente. Aí eu tenho que arrumar aquele aparador ali. Olha a bagunça daquele aparador. O meu notebook que estragou. Vou guardar ele em outro lugar. E arrumar aquilo ali. Isso aqui foi você que pegou esse copinho aqui, filho. Tá sujo. Vou colocar lá para lavar. E vou... Danielzinho, tá aqui, ó. Tá só escrevendo o nome da tia dele que ficou faltando ontem. E duas palavrinhas. E duas palavrinhas que ficou... Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembra no vídeo anterior que eu falei assim que eu fui na... Ali na esquina... Aqui na esquina da minha casa tem uma mulher aqui que tem uma casa que tem um pé de manga, né? Aí estava lotado de manga. Eu falei assim... Ah, eu vejo ele tirando direto quando eu passo de bicicleta. Aí ontem resolvi parar e pedir. Ela falou assim... Não, não tem. Não sei o que. Não tem. E ele... Tem. Você quer que eu tiro? Aí eu notei que não queria me dar, né? Aí eu falei... Não, tá bom. Então, obrigada. Quando foi hoje sete e meia da manhã, quem me traz manga? O filho dela. Olha o tanto de manga que o filho dela trouxe. Isso aqui não tá tudo verde não, tá? Tem umas que até... Ó, tá mole. Tá vendo? Batida que caiu. Que caiu no chão. Eu ainda falei assim... Tomara que dê uma chuva e caia tudo no chão. Olha isso, gente. Olha o tamanho dessa manga. Que delícia. Então, eu ganhei manga, tá? Então, retiro o que eu falei. Mas ela não quis, sabe? Ela não quis ir lá e pegar manga pra mim. Mas o filho dela foi. Será que ela soubesse que você era youtuber e ela não ia te dar? Será? Claro que não, meu amor. Ela sabe? Não. Então, ó, ganhei manguinha. Tô feliz da vida. Ai, que delícia. Então, eu vou ali, ó, limpar aquela bagunça da cozinha. Daniel não gosta de manga. Eu amo manga. Eu lavei a louça ontem à noite e... Ai! E não guardei. E aí, eu vou lavar a louça do café da manhã, essas coisas, mas... Vou lavar rapidinho. E aí, ó, e aí, ó... Não, não gotta me suportar nada... Eu vou lavar... E aí, ó, da manhã... É aí, ó, '' Música Gente, quando minha panela tá assim, sem brilho, eu uso limpa-lumínio. Eu sei que muita gente fala que não pode, que faz mal à saúde, né? Mas, gente, eu aguento ver minha panela assim não. Aí eu uso, tá? Mas só de vez em quando, tá? Não é sempre não. Aí eu deixo aqui, eu só passo por dentro e passo no fundo da panela. Tá? Aí eu deixo de molho e depois eu venho com bombril e detergente. Só esfrego pra dar um brilho na panela, tá? É basicamente assim que eu uso o meu limpa-lumínio. Vamos lavar o banheiro. Então, vamos lá. E aqui, isso aqui, sapolio, desinfetante. E eu lavo o banheiro com detergente. Eu vou lavar o meu banheiro, filho. Então, primeiro eu já vou usar. E aqui, boa. E é isso. Agora eu vou lavar o banheiro porque eu quero lavar antes do Daniel ir pra escola. Porque depois que ele ir pra escola, meu bem, eu tenho que estudar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto